Pô, sai da sua vida, amigo. Rap não eixa a barriga de ninguém. Tá no trabalho, mano. Rap não dá em nada. Onde você quer chegar com isso? E aí, Gril. E aí, tá escrevendo aí. Vai estudar, mano. Já é 50 anos aí. Você quer ver essas paradas aí? Sai dessa. É o GMC. É o GMC. É o GMC. Não é com nada. Não é com nada. Se você fizer essa música, não é com nada. Eu vindo dos quintos, recinto, presinto. Me digo, não minto. É rimo, que vivo, que isso, tão lixo. É o bicho do mar. É o mijo do caga. Enfio, trevia, afaga. Se faz e se paga. Arma é bala, é mala que atrasa. Lato da garra, se liga na ideia. Ando na quebra, humano na guerra. E o bando de inveja cagava no saco. Atacava no mato, morava com rapos. Sempre malaco, a mente com ato. Pente lotado, treze de fato. Sente o grilado, um bicho do mato. Messido, culpado de ser misturado. Pise com nato, que zica ferrou. Camisa estourou, por engano aqui estou. Mas com o plano eu vou. Errei o cachimbo, não teve por onde. Encontrei o caminho no spray, microfone. Passei pro bivó, mas molei. Fracassei, mas sou forte, levantei no hip-hop. Barreiras que enfrento por ter o talento. É um teste que tenho pra ver se eu mereço. Não teve começo, não esteu o direito. O vento bateu e eu fui escrevendo. Não foi por hip-hop. Esporte ou sorte, se é tirado de nó. Encontrei o hip-hop, mas pop GL é a sigla. Se essa estrela não brilha, não apague a minha. Fofoca pra lá, xoxota pra cá. Não me foca, uma corda que quebrar se puxar. Te quiso, te quiso, te quiso, tipo um bonequinho. Só se estoura, sem quadrinho. Sou super crime. Reconheço os irmãos que eu tenho. Mas tem mão de comprimento que amarela esse delo dependo. Amém, Senhor? Ainda bem, só tem som. Por aqui tem dor de cotovelo, clamor. Vou me tendo amor, movimento sem cor. Enfrento a dor e preconceito. Aqui estou, vivendo com grade. Aprendendo da maldade, do craque. Teu guerreiro é o combate. Real não matei, pra nação você rei. Contrário judei, me adiantei. Faço o bem, sem olhar quem. Se eu te magoei, me perdoe também. E vê se eu pisei em alguém. Do chão que eu levantei, só de Deus precisei. Veja o chão que suei, me sente. Depois fali, mal o bem. Eu sou esse, eu sou treze. 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 Polícia que humilha, revista minha pica. Enquanto a vadia na cama, o xifra e a minha. Poesia são férias mais fracas. Quem tem energia de certo ou errado. Minha vontade é que está aqui cantando. Não é por fama, nem grana, é por mano. E sente arrepio. Piso de piso, que pilha se a periferia tá comigo. Te considero de braços aberto, certo? Lado a lado prospero. Não quero seu grilinho, bonzinho e humilde. Mas cabe engolindo atitudes que vêm. Chegadão de nutreio, quem quer mais que imagina? Só dá paz, não esquente, mas eu nem uma formiga. Longa vida eu te queria, mas você se perdeu. A inveja é quem cuida, é Deus, eu sou eu. Eu sou treze, eu sou treze, eu sou treze, eu sou treze. Sete mais seis, vinte menos sete. 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 Sete mais seis, vinte menos sete.